Música Salve, salve galera, aqui é o último meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente para o canal galera, Jump Force Vamos continuar o nosso modo história aqui de Jump Force Galera, só lembrando aqui, o Ultra Mega Power Brass é super inscrito Já vê que aquele like no começo do vídeo, se não é inscrito, se inscreve se já é, compartilha aquele gostei Clica no sininho galera, e bastante comentários, deixa os comentários de vocês que estão achando da nossa série até agora Bastante like, bastante comentário, e vamos que vamos aqui continuar velho, vamos ver, vamos falar com o Ichigo Kurosaki A gente já mudou nosso personagem de novo, Ichigo Kurosaki Você tá bem mesmo para sair assim? Fiquei sabendo que se machucou na, que se machucou feio na última luta Eu estou bem, não se preocupe, quero perguntar uma coisa Existe um Shinigami com uma espada de fogo? Existe sim, o que ele, o que tem ele? Hum, então deve ser alguém do mesmo mundo que você Veja Ah, com espada de fogo, quem será? Será que é o veinho lá? Um cara todo enfaixado e usando um kimono pela metade? Sim, ele era um espadachinha extremamente habilidoso Hum, não sei se conheço ele, não Recebemos uma solicitação de Naruto da equipe Gama Esse homem está em Hong Kong Esse homem está em Hong Kong agora, e ele nos pediu para verificar Agora entendi, certo, vamos lá Agradeço muito Beleza, não, se é o cara todo enfaixado deve ser do Samurai X Deve ser o carinha lá do Samurai X, velho Vamos ver se é ele mesmo É ele mesmo, sabia? É o inimigo do... É, então, você o conhece? Ah, não Para de se esconder e apareça Você é um espião do governo? É o Xuxiu Droga, ele nos viu? Lógico, né, velho Vamos tretar Ei, de onde você veio? Vai saber, pode ter sido do Japão, inútil, da era Meiji ou das profudezas do inferno Infelizmente minha memória está um pouco confusa Não sei que lugar é esse, mas Garanto que não era o Meiji Não é a era Meiji Minha vez de perguntar, onde estamos? Não há nada além de covardes histéricos aqui Nem vale a pena matá-los Esse mundo chega a ser pior que o inferno Você é a primeira pessoa corajosa que encontro Você tem uma espada? Então sabe usar, certo? Vamos lá, filho O salão é bem interessante O clima está fresco hoje Um pouco de exercício não vai fazer mal Não precisa ser um contra um Posso enfrentar todos de uma vez só Rapaz, o bicho é bravo, velho O bicho é bravo, mano Vamos lá, o Xuxiu é muito da hora, velho Quem já assistiu o Samurai X vai saber do que eu estou falando Nosso personagem está bem legal Eu mudei ele aqui, né? Está bem legal, velho Mudei o cabelo, mudei a roupa Só falta mudar as habilidades Que ainda eu esqueci de mudar Sabia que ele ia usar? Ai, 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 deu ruim, deu ruim Me pegou Ai, ai, ele, nossa, como ele chegou aqui tão rápido Ai, ai, lá vem Não, velho Oh, meu Deus Caramba, que ciclo, velho Calma, calma, não, 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 não Nossa, isso é demais, velho Mano, como ele se maluca para eles aqui tão rápido Vamos lá Pega, 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 pega Ele que me pegou Nossa, velho Que treta, mano Ele é muito rápido, velho Ele chega perto da gente muito fácil, mano Vamos lá, vamos lá Vamos continuar aqui Vamos para a revanche, velho Cara, ele chega muito rápido perto da gente, mano Como isso, velho Vamos lá, vai ficar assim não, velho Vamos lá Toma 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 na fusta Vamos lá Vamos lá Que desculpa, deixa Que desculpa, deixa Que desculpa, deixa Peguei, peguei nada Ai, 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 ai Velho, que cara chato Ih, lá, velho Pega Mano, não pega, velho Ai, ai, ai Mano, ele aparece com nada, velho Agora vai Vamos lá Acerta, acerta, acerta Peguei Boa Boa, derrotamos Mano, mas a gente não está ganhando o level Porque a gente chegou no level 20 Não passa do level 20 Será se o level máximo é esse level 20, mano? Caramba, será? Beleza Caramba, ele é forte O poder dele vai muito além do que imaginei Agora entendi a diferença entre nós Mas você tem potencial Que tal se juntar a mim? O quê? Eu vou dominar esse mundo um dia Você deveria ficar honrado pela oportunidade Que absurdo Eu nunca vou servir alguém como você Entendo Nesse caso, pode morrer Droga Meu tempo acabou Vocês tiveram sorte Espere Esqueça aí, tipo Vamos voltar para a base agora Droga Beleza Mas com certeza Acho que a gente já Com essa luta Desbloqueia ele Habilita ele, né? Aquele cara era forte demais Se ele estivesse no nosso mundo A batalha teria sido apertada É Vamos acertar as contas Da próxima vez Nós dois precisamos Ficar mais fortes, cobra Ok, Itico Ok, fizemos a missão E agora vamos fazer Mais uma missão No final desse vídeo Eu vou ver Se eu vou com frotabilidade Para o nosso Para o nosso personagem Vamos de moto Para tentar ir um pouco mais rápido Vai por aqui Agora que a luta É aqui, ó Beleza Vamos se juntar Ao Light Ei Eu também quero maçã O Luffy é Mano, o Luffy é muito fominha Eu também quero maçã Como assim? Você estava com Com uma, né? Eu vi desaparecer Onde você escondeu? Ah, ele não pode ver o Shiningami Creio que esteja enganado Como uma maçã pode sumir de repente? Se alguém comer Deu Haha, tá certo Ah, falou alguma coisa? Não Tá bom Impressionante, Light Os instintos deles São muito aguçados Quieto Nossa, que fome Você não tá com fome? Tomara que o mundo Volte logo ao normal Aí a gente pode fazer Um banquete Com montanhas de comida Então não podemos perder tempo Precisamos derrotar os Vênus E restaurar a paz Xim, xim, xim Tem razão Vamos dar o nosso melhor Sim? Isso aí Até mais Ok O que meu personagem Tem alguma a ver Algo a ver Com essa conversa Boba dos dois Moken de Luffy, hein? Não sei se ele é tão desligado Quanto parece Ou se tudo é uma encenação Você pensa demais Tá na cara que ele é tranquilaço Isso é o que vamos ver Beleza? Meu personagem Só observando ali A do Light Alguma coisa Tem que ir lá Ligação do diretor Cobra, por favor Vem a sala de comando Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá na sala de comando Eu não lembro Onde é a sala de comando Deve ser aqui embaixo Eu acho que é aqui mesmo É isso mesmo Vamos sair da nossa Cobra, tem um pedido a fazer Um indivíduo conhecido Foi visto pela cidade de Manhattan Perto da nave do Freeza Deve ser o Kenny Quero que você investigue isso Com o Luffy e o Senji Lembre-se que devem apenas Observar Não atacar Sejam precavidos Ok, vamos lá Vamos observar a situação E vamos ver o que que tá pegando Nave do Freeza Montanha Mano, o cenário tá bonito Tá muito legal Cheguimos Teleporte concluindo Uau, que vista Vamos Luffy Nós estamos aqui a passeio Tô com fome, Senji Vamos almoçar O que eu acabei de dizer Chegaram Bom, isso foi rápido Senji Senji, cobra Prepare-se Vamos lá Vamos derrotar Esses vermes Desses Vênus Vamos lá É o jogo Eu tô gostando Tô me divertindo bastante O único problema Que eu tô achando Até agora Que a história Fica muito repetitiva É sempre a mesma coisa Muito aprofundamento Interessante Entendeu Tá legalzinho Assim Mas não é aquela coisa Que a gente esperava Se tratando de um jogo Da Bandai Beleza Beleza Ai, me pegou Toma Eu ainda não joguei com o Lupin Eu vou testar o Lupin Meteu o Galic E ganhou na nossa Toma Ah, velho Pensei que dava, mano Dá pra mim fazer melhor Opa, cama aí, fi Vamos, Luffy Peguei Caramba, mano Esse especial do Lupin É legal, mano Não é só Ele fica assim no anime, galera Deixa aí nos comentários Se no anime ele fica assim também Que é bem legal, mano Ai, deu ruim Deu muito ruim Eu pulei Vamos voltar pro Cobra Boa O derrotamos E ainda não estamos conseguindo passar de level Eu não tô entendendo o motivo Caramba, level 20 é o level máximo, mano? Será? Tudo bem, Cobra? Sim Pensei que seria um desafio maior Socorro, por favor Alguém me ajude Hã? Tem alguém pedindo Socorro? Uma dama em perigo Não, não faça isso Aí, aguente firme Milady Sou um bravo guerreiro Que está a caminho Sério? Vamos salvar Alguém Está em perigo Aí, ó Poxa, a menina tá com o livro Quem é essa mulher, mano? Você está bem, senhorita? Quem é você? Seu príncipe do cavaleiro branco Sage Ao seu dispor Não se preocupe com nada, Milady Podem vir Beleza, o Sage cuida disso Vem, Cobra Vamos Indo Vai nada Vamos derrotar esses outros Vena aí, mano Quem é essa mulher, mano? Que apareceu do nada, velho De algum anime não é Ai, me deu um Counter Ah, tá aí Tá aí, perfeito Isso, velho Toma Dragão Boa Dur! Pondohu! Vamos aqui recuperando aqui, ó. Nossa, ele tem o poder do Freeza. Pondohu! 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 Ai, me pega! Nossa, mano! Ela me pegou, velho! Ai! Pondohu! Vamos tentar o especial dele! Peguei! Eita, gota! Pondohu! Pondohu! Já era! Ah, legalzinho o especial dele, velho! Do Luffy também é bem legal, mano! Ok! Ganhamos! 110 moedas de ouro! Que reais vale um real! Ok! Isso não tem fim! Luffy, é melhor recuamos e nos recuperamos! Ah! Reagrupamos! Padrão! Milady! Perdão, Milady! Ok! Pegou ela! Estão levando ela para o lugar seguro, com certeza, sabia? É, vocês arregaram para os Venom, mano! Não acredito, velho, que vocês estão andando para trás contra os Venom, velho! Muito bem! É bom vê-los de volta em segurança! Então, essa é a mulher que os Venom estavam atacando? Ah! É ela! Senhorita, você está bem? O que ela tem ali? Um livro? Caramba! Não me assuste desse jeito! Desculpe, mas é o que... O que é esse livro? Ei! Que história é essa? Você acha que é o mesmo tipo de um livro preto que o comandante dos Venom tinha? É! Peraí! O quê? Não podemos afirmar isso! Precisamos examiná-lo para ter certeza! Ah! Ela está acordando! Certo! Só me aviso quando ela acordar! Por que eles não pegam o livro de uma vez por todas? Vou preparar algumas coisas especiais para que ela se sinta melhor! Que tal fazer o... Certo! Peraí! Por que eles não pegam o livro de uma vez, velho? Vai deixar o livro com a mulher, mano! Beleza! Habilitou ali! Vamos fazer outras missões! Vamos ver se já habilitou mais missões principais! Beleza! Beleza! Cadê as missões? Missões! Estou a chegar! Espera um pouco! Ok! Vamos lá! Missão principal! Vamos ver o que que tem de novo! É... Contenha os Vênus em São Francisco! Beleza! Contenha os Vênus em São Francisco e depois contenha os Vênus em Paris! Vamos lá! É claro que eu vou levar meu personagem, né? Ah! Ele é obrigado aí, né? Filho! Eu vou levar ele! Deixa eu ver! E agora? Quem eu levo, rapaziada? Vou levar o... O Ichigo! Eu vou levar... O Shiryu, velho! Eu sei! Eu vou levar o Shiryu! Vamos de... Cobra! Ichigo! Shiryu! Vamos lá! Vamos derrotar esses Vênus que estão atacando! Cobra! Boa! Começamos bem já! Toma! Na fuça! Vamos, Ichigo! Kitsugaptation! Kitsugaptation! Peguei! Haha! Ai, 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 ai! Mano, esse ataque é muito forte, mano! Ah! Nerva! Kitsugaptation! Aaaaah! Tchoo! 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 Cicou! Vamo ficar rezando aqui! Vamo ficar rejando aqui! Vamo! Cicou! Vamo, deu o Calter nele! Eita aqui é o Calter nosso! Tchoo! 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 Tchoo que peguei! Tchoo! Perdeu, primói! oi muito legal velho Olha isso mano nossa deu um clique de imagem ali velho se você percebeu a beleza estamos bem mas a gente não tá passando de leve eu acho que chegamos no leve o máximo mesmo esse level 20 velho beleza derrotamos eles agora vamos derrotar eles em Paris se não me engano é isso isso mesmo vamos lá vamos aceitar a missão vamos para Paris é bom que a gente vai conhecer no mundo o nosso personagem é obrigado aí dessa vez eu vou com o Luffy e eu vou com Kakashi sensei e vamos Cobra Luffy Kakashi e vamos lá eu gostei do especial do Luffy achei bem legal mano ele transformando aquele bichão é uma boa prova boa 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 EA perder meu final developers aqui os personagens. Boa, Lupe. Sim, vamos ver o que você tem de bom. Nossa, velho, se pegue isso aí. Toma! Nossa, suga demais, mano. Ai, dá bem que eu defendi na hora certa, velho. O que é isso? Ai, deu ruim. Nossa, também eu matei. De novo, mano. Caramba. Vou dar especial. Pega, 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 pega. Peguei. Vamos de Kakashi agora. Isso aí, eu vou decidir. Ai, querido. Ai, querido. Perdeu o Playboy. Boa! Derrotamos ele, derrotamos. Boa, Kakashi. Boa, derrotamos ele. Caramba, mano. Derrotamos e salvamos o Paris. Tá aí agora. Pode ter que... Aqui é isso? É, aqui embaixo tem alguma missão pra gente fazer. Ok, vamos lá, vamos lá. Quem será que tá aqui? Naruto. Então você é um Naruto Uzumaki. Dizem que é um grande líder. Um grande líder? Curti essa. Nossa, Light. Esse cara é um... Banana. Também eu vi que a equipe Gama é ótima em... Espionagem. Isso aí. É o ponto forte dos ninjas. Que maravilha. Então, já que é o líder da equipe Gama, quero pedir um favor. Mano, esse Light tá muito suspeito, velho. Falando um com o outro, sei lá, mano. Qual? Se tiver notícias de uma garota chamada Misa Amani, quero que me informe imediatamente. Ah, Misa, Misa. Misa Amani? É sua namorada ou coisa assim? É... Depois dos nossos mundos se conectaram, não consigo descobrir onde ela está. Uau, sua namorada, hein? Entendi. Pode deixar. Eu cuido disso. Na verdade, eu vou pedir pro Kakashi. Eu me dou melhor na linha de frente do... Espionando. Obrigado. Agradeço muito. Imagino que a gente é parceiro na Jeff Force. Bom, vou falar logo com o Kakashi. Obrigado. Acho que você tá mesmo preocupado com a Misa, né? Claro, afinal, precisamos descobrir o Death Note dela também. É... Como que é? Claro, afinal, preciso descobrir se o Death Note dela também perdeu os poderes. Ah, agora saquei. Se existe qualquer chance de recuperar o poder do Death Note, eu farei tudo para conseguir isso. Hum... E nosso personagem só observando o Light novamente, velho. Mano, o Light tá aprontando alguma coisa, velho. Vai dar muito ruim, mano. A menina acordou. Com licença. Ah, é você. Tá se sentindo melhor? Senhorita, você está bem? Ah, sim. Eu já estou melhor. Mas não consigo me lembrar de nada do que aconteceu antes de vocês me salvarem. Nada além do meu nome. E qual é? Ângela. Ângela, que nome maravilhoso. Eu sou Mokei Luffy. Vou ser o rei dos piratas um dia. Muito prazer, Ângela. Não se preocupe. Depois de comer uma carinha e dormir um pouco, a parte que vai se sentir melhor. O Sage fez o melhor rango do mundo. Qual é o seu prato favorito? Se pedir, será um prazer preparar para você. Obrigado, parece ótimo. Beleza? Então a menina já acordou. A gente não sabe muita coisa sobre ela. E vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. No próximo vídeo eu vou mudar a roupa dele também e as habilidades, beleza? Deixa bastante like, bastante comentário. Comenta o que vocês estão achando da história até agora. E deixa no comentário o que vocês estão achando do Light, velho. O que o Light será que está planejando, hein? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Falou é nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.